Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passa dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Bateu em retirada Mas pra Deus é nada Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande e passa dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Bateu em retirada Mas pra Deus é nada Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande e passa dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande e passa dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha o inimigo Essa batalha o inimigo Bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Armadilha preparada Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ganhar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra ele Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de luz Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é profissão Se está no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Ele vai exaltar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é profissão Se está no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Crente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus É nada A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada Uma perfeira aí, pra o nosso Deus é nada Esse levante aí, é nada Pra o nosso Deus, é nada Esse levante aí, é nada Pra o nosso Deus, é nada Pra o nosso Deus, é nada É nada É nada